Um guarda civil metropolitano daqui de Goiânia levou uma garrafada enquanto trabalhava num bloco de carnaval. Ô Michelle, bom dia pra você. Como é que ele está, hein? Bom dia, Marcelo. Bom dia também pra todos que estão nos assistindo. Ele passa bem, mas foi um susto e tanto. E vai ter que ficar de repouso ainda alguns dias. Isso porque esse guarda teve que levar seis pontos na parte aqui da cabeça. Nessa parte aqui da cabeça. A gente tá vendo imagens dele agora. O que aconteceu? Só pra situar o pessoal de casa, Marcelo, era um evento de carnaval que estava acontecendo na Praça Tamandaré, que fica no setor oeste. E além de furtos de celulares que estavam acontecendo bastante ali, as pessoas, algumas até violentas, aproveitaram da multidão. Pra quê? Pra fazer bagunça. Olha o nível que as pessoas chegaram. Pra gente ter uma noção, Marcelo, o motorista embriagado jogou o carro em cima de uma equipe da guarda e também da PM, que estava fazendo ronda ali durante o evento. Em outro momento, esse guarda, ele foi agredido. Ele estava ali fixo, né? Num ponto, fazendo observação do movimento. Quando um homem quebrou uma garrafa e tacou na cabeça do agente. Ele foi levado pro hospital. Como eu disse, levou seis pontos na cabeça e já está em casa se recuperando. A pessoa que agrediu esse guarda conseguiu fugir no meio da multidão. Mas os guardas prenderam também um outro bandido, tá? Um outro rapaz que estava roubando os donos das barraquinhas. Só que ele acabou sendo liberado porque os próprios donos das barraquinhas não prestaram queixa. Outra situação também absurda. Um rapaz, ele foi flagrado com uma faca, furando a barraquinha de um vendedor ambulante. Ou seja, perturbando o homem que estava ali tentando trabalhar. Quando ele foi abordado pela guarda, ele ainda resistiu. Tentou lutar contra os agentes, mas foi preso também e encaminhado para a delegacia. Só que adivinha só, Marcelo, pouco tempo depois, ele também acabou sendo solto. É, mas o pessoal curtindo uma boa o carnaval, né? Tem gente que vai pra arrumar confusão, infelizmente.